Canto do trono de Deus e do Cordeiro E as suas vozes enchiam a terra Aleluia Os santos cantavam o canto e o novo Diante do trono de Deus e do Cordeiro E as suas vozes enchiam a terra Aleluia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Queremos saudar a todos os peregrinos aqui presentes Aos reverendos e sacerdotes Também saudando a peregrinação da Diocese de Angra Nos Açores que aqui se encontram com o reverendo Padre Jackson Coloquemos a todas as famílias do mundo No altar de Fátima No coração de Nossa Senhora A rainha dos nossos corações Coloquemos a nossa saúde Especialmente o desejo de ganharmos o céu A exemplo de Maria Irmãos Para celebrarmos dignamente os santos mistérios Reconheçamos que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos Que rogueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Senhor Senhor Tenha piedade de nós Senhor Tenha piedade de nós Cristo Tenha piedade de nós Cristo Tenha piedade de nós Senhor Tenha piedade de nós Oremos Senhor nosso Deus Que enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo Com virtudes apostólicas Para se entregar Ao serviço dos pobres E a formação dos pastores Do vosso povo Concedei que animados Pelo mesmo Espírito Amemos o que ele amou E pratiquemos o que ele ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco E vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Leitura do livro de Esdras Na hora da avulação da tarde Eu, Esdras Levantei-me da minha prostração E com as vestes E o manto rasgados Pus-me de joelhos E estendi as mãos Para o Senhor Meu Deus E disse Meu Deus Tenho tanta vergonha E confusão Que não posso levantar O rosto para vós Meu Deus Porque as nossas iniquidades Multiplicaram-se Acima das nossas cabeças E os nossos pecados Acumularam-se Até ao céu Desde o tempo Dos nossos pais Até ao dia de hoje São grandes As nossas culpas Por causa Dos nossos pecados Nós Os nossos reis E os nossos sacerdotes Fomos entregues Às mãos Dos reis das nações À espada Ao cativeiro À rapina E à vergonha Como acontece neste dia Mas agora Em pouco tempo O Senhor nosso Deus Concedeu-nos a graça De conservar entre nós O resto de sobreviventes E de nos dar asilo No seu lugar santo Assim O nosso Deus Iluminou os nossos olhos E deu-nos um pouco de vida Na nossa escravidão Porque nós Éramos escravos Mas na nossa escravidão O nosso Deus Não nos abandonou Atraiu sobre nós A benevolência Dos reis da Pérsia Dando-nos a vida necessária Para erguer a casa Do nosso Deus E restaurar as suas ruínas E concedendo-nos Um abrigo seguro Em Judá E Jerusalém Palavra do Senhor Graças a Deus Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja Deus Que vive eternamente O Seu reino estende-se Pelos séculos Pelos séculos Nas Suas mãos Está o castigo E o perdão A vida e a morte Nada e a morte Nada e ninguém Escapa ao Seu poder Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Nosso Deus A vida e a morte Darto seja o Senhor Amém Darto seja o Senhor A morte e a morte Dprofitas A morte e a morte As польз as this inje Brogke Exaltai-o diante de todos os seres vivos Bendito seja o Senhor nosso Deus Bendito seja o Senhor nosso Deus Por nossos pecados Ele vos castiga Mas de novo usará de misericórdia E vos reunirá de todas as nações Entre as quais vos dispersaste Bendito seja o Senhor nosso Deus Bendito seja o Senhor nosso Deus Na terra do meu exílio louvarei o meu Senhor Darei a conhecer o seu poder E a sua grandeza a um povo de pecadores Vim de pecadores E praticai a justiça na sua presença Talvez vos mostre a sua benevolência E a sua misericórdia Bendito seja o Senhor nosso Deus 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 Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Aleluia 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 Aleluia, Aleluia Está próximo o reino de Deus Arrependoi-vos e acreditai no Evangelho Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os dois apóstolos E deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios E para curarem todas as doenças Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus E a curar os enfermos E disse-lhes Não leveis nada para o caminho Nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro E não leveis duas túnicas Quando entrares em alguma casa Ficai nela até partir-lhes dali Se alguns não vos receberem Ao sair dessa cidade Sacudei o pó dos vossos pés Como testemunho contra eles Os apóstolos partiram E foram de terra em terra A anunciar a boa nova E a realizar curas por toda a parte Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Reverendo os sacerdotes Meus queridos irmãos Em nosso Senhor Jesus Cristo Também aqueles que nos acompanham Pelas mídias deste Santuário de Fátima Nosso Senhor disse Em seu Evangelho Não leveis nada Não leveis duas túnicas Não leveis nem o pão Era um tácito pedido do Senhor para nós Recordarmos que a nossa vida Enquanto cristãos católicos É uma vida de peregrinos Viemos a Fátima Viemos peregrinar A casa da Virgem de Fátima Onde seu coração imaculado triunfa E onde e aqui Viemos trocar as vestes de nossa alma As fibras do coração Onde nossa fé Veio ser robustecida E os olhos como porta de nossa alma Vieram recuperar o brilho da esperança Como peregrinos Como peregrinos Porque o peregrino É aquele que tem uma meta Tem um destino de chegada E onde é Para onde queremos ir Para o céu Queremos Estar com a Virgem Queremos Adorar a Trindade Santa Viver entre os anjos Entre os santos E por isso A vida como uma peregrinação Nos ensina Que o coração livre Despreendido É o coração que tem a Deus Como seu absoluto É o coração Que faz de Cristo Verdade Caminho E vida Meus irmãos A história da nossa redenção É a história de um Deus Que se encarnou Pelas entranhas virginais Da Virgem Maria A história de um Deus Que Pede A Virgem Maria Que seja a porta Desta redenção Sendo ele Verdadeiramente O Redentor Do gênero humano Maria Porta do céu Porta para a minha E para a sua salvação Maria É a porta Da nossa nova vida Da sua família convertida Da saúde Da mente Do corpo E da alma Nossa Senhora A mulher do sim Feliz Porque Foi Repleta de fé E cheia de graça Fazendo Meus amados irmãos Com que A peregrinação De todos nós Não fosse Uma peregrinação Em mero Vale de lágrimas Mas sobretudo Num Terreno fértil Abundante Dos frutos Do Espírito Santo Quem ama Maria Está repleto Do Espírito Santo E quem Vive do Espírito Santo É peregrino Até o céu Ser peregrino É deixar Pesos É livrar-se De pecados Ser peregrino É permitir Que exista Uma verdadeira Troca De sangue E de oxigênio E de oxigênio Na nossa alma Por isso Meus queridos irmãos No Senhor Para sermos Felizes Fortes E fiéis Nunca nos faltarão As mãos De Nossa Senhora Se os pés Se encontram Cansados Clame Pelo nome Santo de Maria Se o seu coração Tem medo Dê as mãos A mão Pura Que sustentou A Jesus Em seu braço E em seu colo Se os seus olhos Se sentem Abatidos Ou pesados Pela perda Pela enfermidade Pela insegurança Porque não sabe Como será o amanhã Diga Hoje Eu creio Na intercessão De Nossa Senhora Porque ela Sempre prepara Um caminho seguro Vamos repetir Eu creio Que a Virgem Maria Sempre nos prepara Um caminho seguro Até o céu Onde com Maria Adoraremos A Santíssima Trindade Eu creio Eu adoro Eu confio Eu espero Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Irmãos Como o Pai Enviou Jesus Assim Jesus Enviou os seus apóstolos Pelo mundo Para aí Tornarem presente O seu reino Peçamos a Deus A graça De continuar A obra de Cristo Dizendo Pai Santo Ouvinos Todos juntos Pai Santo Ouvinos Com os nossos apóstolos Enviados hoje pela Igreja Para que tornem presente A obra da salvação Na palavra proclamada E em cada sacramento Oremos Pai Santo Ouvinos Com os mensageiros De Jesus Que são mal recebidos E sentem a tentação De abandonar A obra começada Para que a esperança E a ajuda dos irmãos Os reanimem Oremos Pai Santo Ouvinos Para que cessem as guerras Nos diferentes lugares Nos diferentes lugares Do mundo E para que os povos Pelo entendimento E pela concórdia Alcancem a paz Que Deus anuncia Oremos Pai Santo Ouvinos Com os pastores Que de terra em terra Anunciam o reino Sem cajado Nem alforja Sem pão E sem dinheiro Para que não se apoiem Em si mesmos Mas em Deus E na sua palavra Oremos Pai Santo Ouvinos Com todos aqueles Que pedem perdão A Deus Pelos pecados E infidelidades Do povo A quem pertencem Para que o Senhor Os escute E lhes dê tudo O que procuram Oremos Pai Santo Ouvinos Com os membros Desta Assembleia E os fiéis Desta comunidade Para que todos De mãos unidas E com a força Que vem do alto Dêem vida nova A sua fé A humildade E esperança E a caridade Verdadeira Oremos Senhor nosso Deus Que nos entregastes A missão De anunciar O Evangelho A todos os povos E de fazer o bem Ensinai-nos A realizar Este projeto Na vida diária E na liturgia Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que concedestes a São Vicente de Paulo a graça de conformar a sua vida com os divinos mistérios que se celebrava, fazei que também nós, por este sacrifício, nos tornemos oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, ao recordar os santos que, por amor do reino dos céus, se consagraram a Cristo vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles, restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservastes para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam, a vossa glória, a vossa glória. Sonho Boca Santo, 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 chapter 19. Bendito, bendito que vós, em nome do Senhor Oh, santo, oh, santo das alturas Oh, santo das alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças o partiu E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Digo ao modo, no fim da ceia Tomou o cálice de novo, vos deu graças E deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitisteis a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja Dispersa por toda a terra Tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os Ministros Sagrados Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos São Vicente, Paulo e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Vá, Senhor, bem e glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas a fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Amém 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 Acordei-nos de Deus, que te vós o pecado do mundo. Dói-nos a paz, dói-nos a paz. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso digno que entreste a meu lado, e nós temos o lado de Jesus. Amém. 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 Conduz-me às águas refrescantes, e reconforto a minha alma. Amém. Eu sou o pau da vida, quem me come não morarão. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverão. Eu sou o pau da vida, quem me segue viver com mais. Por amor do seu amor Ainda que tenha de andar por malas tanabrosos Não temerei nenhum mal porque vós estáis comigo O vosso queixado e o vosso pápulo me enchem de confiança Eu sou o pau da vida, quem me come não correrá Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá Para mim preparais a missão À vista dos meus adversões Com óleo me perfumais à cabeça E o meu cálice transborda Eu sou o pau da vida, quem me come não correrá Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá Amém Amém A bondade e a graça de acompanhar-me Todos os dias da minha vida Eu vitarei na casa do Senhor Para tudo sempre Eu sou o pau da vida, quem me come não correrá Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso Rei. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso Reino. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas e bendigo-vos os vossos filhos. Proclamem a glória do vosso Reino e adocem os vossos feitos gloriosos. Os vossos santos, Senhor, proclamem a glória do vosso Reino. Oremos. Amém. 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 Amém.